Capoeira é a minha vida, minha roda é o mesmo todo Eu sou capoeira, senhor, eu tenho uma família de ouro Capoeira é a minha vida, minha roda é o mesmo todo Eu sou capoeira, senhor, eu tenho uma família de ouro Capoeira é a minha vida, minha roda é o mesmo todo Eu sou capoeira, senhor, eu tenho uma família de ouro Eu sou capoeira, senhor, eu tenho uma família de ouro Apoeiras e as vidas combinadas Apoeiras e as vidas combinadas